Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. Nesse vídeo eu vou te falar sobre algumas coisas muito legais sobre o PowerSuite, nesse nosso curso de SEO com PowerSuite. Para começar, eu quero te fazer algumas perguntas. Você acha que trabalhar com SEO resume apenas ao Yoast SEO, que é aquele plugin de SEO para o WordPress, ou até mesmo o novo plugin chamado Rank Match, que trabalhar com SEO é simplesmente instalar aqueles plugins e pronto, acabou, não deve se fazer mais nada? Você acha que as ferramentas profissionais de SEO são muito caras, que os preços são muito elevados, são muito distantes da nossa realidade? Você sente perdido ao executar uma estratégia de SEO completa? Por onde começar? O que eu devo fazer depois? O que eu devo fazer primeiro? O que eu não posso deixar de fazer? Quais são os fatores que de fato têm importância para uma boa estratégia de SEO? Lembrando que o Google tem basicamente quase 200 fatores que você tem que estar o tempo todo monitorando. E como que monitora esses 200 fatores de cabeça? Quase que impossível, né? Quase não, é impossível monitorar. Então, fica comigo que eu quero te apresentar uma ferramenta, se você não conhece o PowerSuite, eu quero te apresentar uma ferramenta revolucionária, muito legal, para você não ter que se preocupar com isso e nem pagar caro por uma ferramenta de SEO profissional que não precisa. Tá? Então vamos lá. Eu preparei aqui alguns tópicos para você, tá bom? Que, basicamente, o que é o PowerSuite, para você que não sabe o que é o PowerSuite. E dentro do PowerSuite a gente tem algumas ferramentas, né? O que é o Rank Tracker, o que é o Website Auditor, Spyglass, Link Assistant, e como comprar o PowerSuite, diferença do PowerSuite e plugin de SEO, e o que você vai aprender, tá? Bom, o que é o PowerSuite? O PowerSuite é um conjunto de ferramentas de SEO, e ele é composto por quatro ferramentas. O PowerSuite é um kit, e ele é composto por quatro ferramentas, que é o Rank Tracker, o Website Auditor, o SEO Spyglass, e o Link Assistant, ok? E eu vou falar sobre cada uma delas para você, tá? Então, o PowerSuite são quatro ferramentas, são essas quatro que você está vendo aí. O Rank Tracker, que é uma das ferramentas do PowerSuite, que vem dentro do pacote, ela é uma ferramenta de SEO, que tem como objetivo de fazer o monitoramento das palavras-chave do seu site. Então você pode fazer monitoramento de quantos sites você quiser, se você tiver 100 sites, 200 sites, 300 sites, você pode fazer esse monitoramento pela ferramenta, você pode adicionar também os seus concorrentes dentro da ferramenta, para a ferramenta ir monitorando os seus resultados e comparando com os seus concorrentes. A ferramenta te mostra também os pontos de SEO que você tem, e os seus concorrentes têm. Então alguma coisa que ele fez, que você deixou de fazer, você pode fazer um ajuste aqui, um ajuste ali. A ferramenta te mostra, ela te dá uma visão geral da SERP do Google, quem está posicionado com a parte de imagens, quem está posicionado com o vídeo, quem está posicionado o Rank Zero do Google, quem está posicionado com o Rank Snippet do Google, e vários outros tipos de posicionamento. Então, por exemplo, você está concorrendo com uma palavra X, ali com o seu concorrente, você detecta que o seu concorrente está em primeiro lugar com o Hit Snippet. Você pode fazer uma auditoria do seu concorrente e ver como ele conseguiu aquele Hit Snippet e fazer a mesma coisa, tá bom? Essa é a primeira ferramenta. Ela faz mais coisas, né? Então, nós vamos ter um vídeo onde nós vamos entrar dentro do Rank Tracker e explorar todas as possibilidades que tem com essa ferramenta incrível, tá bom? Nós temos também o Power Switch. Power Switch não, o Website Auditor, né? O Website Auditor é um software de SEO, que é a outra ferramenta dentro do Power Switch, que tem como objetivo de fazer auditorias de SEO, não apenas em sites WordPress, mas para qualquer tipo de site. Então, veja bem, se você tem um site que seja o Wix, seja outra plataforma, seja PHP, seja em HTML simples, você pode utilizar aqui o Power Switch, tá bom? Ela não se limita apenas a WordPress. Lembra que eu te falei que o Google tem vários fatores para melhorar, para te dizer se o seu site está bem posicionado ou não? Os plugins de WordPress, estamos falando aqui de WordPress, eles não fazem uma auditoria completa de SEO. Eles fazem uma auditoria do conteúdo. Uma auditoria de SEO tem N outros fatores que são levados em consideração, como por exemplo, se o seu site tem HTTPS, se o seu site não tem HTTPS, se ele tem duplo versionamento com www e não www, se o seu site tem muitas páginas 404, se o seu site está gerando erro 500, isso tudo faz parte de um pacote de auditoria de SEO, e o Power Switch, a Website Auditor que está dentro do Power Switch, faz isso para você. Então você não tem que se preocupar em saber quais são todos os fatores técnicos que você deve se preocupar. A ferramenta faz para você, e você vai lá e faz ajuste, faz auditoria de novo, e faz o ajuste e faz auditoria de novo, ok? Essa é a ferramenta Website Auditor, tá bom? Nós temos também o SEO Spyglass, que é também uma outra ferramenta dentro do Power Switch, que é um software que tem como objetivo de espionar os seus concorrentes, tá? O que significa espionar seus concorrentes? Lembra que eu falei que lá no Rank Tracker, você monitora você e o seu concorrente? Lembra que eu te falei isso? E aí você pode utilizar o SEO Spyglass para saber o que o seu concorrente tem, como por exemplo, de backlinks, por que o seu concorrente está ganhando muitos backlinks? Por que ele está na sua frente? Então o que ele está fazendo? Por que ele está tão na minha frente assim? Então a gente utiliza o SEO Spyglass para espionar as estratégias de SEO que ele está fazendo, e a gente tem uma visão geral do que ele está fazendo, de como ele está conseguindo os ranks dele, tá bom? E depois nós temos a ferramenta de Link Assistant, que é um software de SEO que tem como objetivo de te ajudar na construção dos seus backlinks. Todo mundo sabe que trabalha com SEO que construir backlinks não é uma tarefa fácil, mas também não precisa ser uma tarefa difícil, tá? Existem várias pequenas estratégias para você conseguir os backlinks, principalmente para quem está começando nesse mundo de SEO, tá? Quem já está mais avançado, as estratégias vão ficando cada vez mais difíceis, mas quem está começando ali, construir backlinks para quem está começando, pode se tornar uma tarefa prática e pode ser automatizada aí com essa ferramenta Link Assistant, tá bom? Que ela vai te ajudar a encontrar oportunidades de backlinks que vão te ajudar no crescimento da autoridade do seu site, ok? Então, como você pode ver, o PowerSuite são quatro ferramentas em uma e ela contempla todo o ciclo de SEO, de um projeto de SEO, ok? E o que nós vamos aprender nesse curso? O que nós vamos aprender? Nesse curso nós vamos aprender a utilizar todas as ferramentas. Eu vou te ensinar a utilizar o Rank Tracker de maneira profissional, eu vou te ensinar a utilizar o PowerSuite, vou te ensinar a olhar item por item do PowerSuite, vou te ensinar a como, o que você deve fazer naqueles itens ali do PowerSuite, PowerSuite não, no Website Auditor, né? Qual que é os determinados erros, o que você tem que fazer, tudo isso na prática, tá bom? Vou te ensinar a utilizar o SEO Spyglass, vou te ensinar a utilizar o Link Assistant para construção de backlinks, e ao final dessa série você verá também um conteúdo especial onde que eu vou juntar todas as ferramentas em um único projeto. A gente vai ver um projeto prático onde que eu vou mostrar onde que cada ferramenta entra na estratégia, ok? E eu vou te abordar tudo isso num único vídeo. Vai ser um aulão de SEO prático, um aulão de SEO prático condensado num único ponto onde que eu vou compartilhar com vocês outras ferramentas adicionais, além delas, né? Ferramentas que te ajudam na produção de conteúdo, ferramentas que te ajudam a ter insights na produção de conteúdo, vou te falar também alguns mindsets relacionados a SEO, o que que tem funcionado nesse SEO ultimamente, e muito mais, tá bom? E aí, vem aquela pergunta clássica aí de quem trabalha com WordPress. Flávio, qual que é a diferença do PowerSuite para os plugins de SEO, né? Como eu disse, como você viu, o PowerSuite, ele contempla 360 graus ali nas estratégias de SEO. Você vai desde o monitoramento de palavra-chave, auditoria, monitoramento de concorrente, construção de backlinks. Os plugins de SEO, eles apenas te auxiliam na otimização apenas do conteúdo. Eles não são desnecessários, mas eles te auxiliam apenas na parte do conteúdo. Não significa que você está fazendo um bom conteúdo ali, mas o seu site está com N problemas técnicos. Então, você deve olhar para problemas técnicos, concorrentes, posicionamento de palavra-chave, e por aí vai. Não é apenas instalar um plugin de SEO que vai fazer você ganhar ranking no Google. Não é apenas isso. E aí, você deve estar se perguntando, tá, quanto que essa ferramenta custa? Quanto que essa ferramenta custa? Bom, eu não vou te falar quanto que essa ferramenta custa regular, tá, o preço regular. O que eu quero te dizer é que abaixo desse vídeo tem um link onde que você, no dia 20 agora, você vai receber uma promoção, no dia 20 agora, hoje a gente está no dia 15, no dia 20 vai haver uma promoção de 70% de desconto. Essa ferramenta PowerSuite, ela tem o preço regular, eu vou mostrar aqui para você, eu vou mostrar aqui para você o preço dela regular, para que você veja quanto que essa ferramenta custa, custa, tá? Olha só, o preço dela hoje, se você for comprar ela hoje, o preço dela é de 299 dólares. 300 é uma ferramenta Lifetime. Para você que não sabe o que é Lifetime, é uma ferramenta que você compra e você pode utilizar para o resto da vida, tá bom? Resto da vida. Olha só, Free Featured Evaluation for Life, tá bom? Então você tem aí a ferramenta para a vida toda pagando apenas um pequeno valor que não é mensal. E você não vai pagar esse valor de 299, você vai receber um desconto de 70% que não está disponível agora, esse cupom, essa promoção só vai estar disponível dia 20. é um dos menores valores, o menor preço do mercado de SEO que você vai pagar, porque não é por mês, é para a vida inteira, tá bom? Uma ferramenta que você vai ter para a vida inteira, você precisa de ter ela, tá bom? Porque independente se você faz pouco SEO, médio, ah, não trabalho muito com SEO e tal, é uma ferramenta que você vai ter ali para a vida inteira e não é todo dia que você encontra uma promoção como essa, ok? Então, como que eu faço para receber essa promoção? Aqui abaixo desse vídeo vai ter um link que você vai se inscrever na nossa lista que no dia 20 eu vou te enviar o link para você adquirir a ferramenta, tá bom? Não é todo mundo que pode comprar ela por esse preço e você vai poder adquirir ela por 70% de desconto, eu vou te avisar no dia, não se preocupe, eu vou te avisar no dia, só você se inscrever lá que eu vou te avisar no dia, tá? Flávio, o curso de PowerSuite vai custar alguma coisa? Não, o curso de PowerSuite vai ser gratuito, você vai receber ele gratuito, você só precisa ter a ferramenta para você conseguir fazer o nosso curso que ele vai ser 100% gratuito, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a apresentação, e o que que você vai aprender então nessa apresentação? Você vai aprender todas as etapas de SEO, que é definição de objetivo, planejamento, pesquisa de palavra-chave, SEO on-page, off-page e monitoramento, você vai aprender tudo isso naquele último conteúdo que eu te falei, lembra? Então, naquele último conteúdo que eu te falei, você vai aprender todo esse processo condensando as quatro ferramentas, tá? Então, é isso, se você gostou, basta você clicar aqui abaixo no link, se inscrever lá, que no dia 20 você vai receber esta oportunidade de 70% de desconto, tá bom? Como eu disse, essa promoção geralmente acontece uma única vez no ano, no ano, então ano passado teve, é uma única vez no ano que ela aparece, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e amanhã você terá o primeiro vídeo da série que é sobre Rank Tracker, Rank Tracker, já se inscreve no canal para você não deixar de receber, amanhã nós vamos ter uma aula só sobre Rank Tracker, beleza? Que é aquela primeira ferramenta de SEO que é para monitorar as palavras-chave e fazer várias coisas legais lá dentro, tá bom? Um forte abraço e te aguardo no nosso curso de Power Switch e não perca essa promoção que ela vale muito a pena. Um forte abraço. um forte abraço.